Abraço a todo mundo Hélio dos Teclados Os Dedos de Ouro do Nordeste 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 Hélio dos Teclados Ouro do Nordeste Os Dedos de 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 Ouro do Nordeste Eu aqui sem você, eu não me engano, só pensando em viver Eu agrada levantada em casa toda mulherada, procurei o valor Aqui na bala doce, eu acho que eu venho, já ouviu, o óculos me vagou Oh, 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 bora, bora, bora E não derrubar o bora doce, eu não me engano, só pensando em viver E não derrubar o bora doce, eu não me engano, só pensando em viver Eu sem você, não dá Eita coisa boa, querido, mas não é meu alô, tudo especial aí Vamos mais, a galera de Pipa, alô Pipa, Rio Grande do Norte, hein Wagner, Rodrigo, Donato, Silvia, todos de Pipa Galera, bora, 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 não tá Bora, 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 bora Hélio dos teclados, os dedos de ouro do Nordeste Sim, bora, 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 bora lançar Augusto Promoções É o rei do ontem no Rio Grande do Norte É a maior festa do Rio Grande do Norte, aniversário de Augusto Promoções Dez bandas, inclusive, é Rio dos Teclados Daí Rui Barbosa Que a gente pague uma até ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E se cê não conta, e cê não conta Que a gente saia de escondidas E cê não conta, e cê não conta Fala comigo, e cê não conta, e cê não conta É o rei do корulivo E o rei do happening É o rei do imenso Ao vivo e segundo linda Vá, vá nada Eu sempre fui um cara muito chato E não sabe o que eu sou Porque o doido não é ruim Se você não conta, isso você não conta E você pagou a conta, isso você não conta E você não conta Cabeçadas escondidas E você não conta, isso você não conta Que eu tô com um bolso liso E você não conta, isso você não conta Já mudou o sander DJ Lavações gravando ele ao vivo Fala pra ela, correndo esse salão Cabeçadas escondidas pra cima E voltou a sorrir Correi salva sem mim Fala pra ela, correi salva com mim Eu sempre fui um cara chato E não sabe o que eu sou E você pagou a conta E você não conta, isso você não conta Cabeçadas escondidas E você não conta, isso você não conta Fala pra mim E você não conta, isso você não conta Cadê a conta, isso você não conta Cadê o fone ou volta é outro E você não conta, isso você não conta E você não conta, isso você não conta Cabeçadas escondidas E você não conta, isso você não conta Que dá pra roubar comigo E você não conta, isso você não conta O palco começou a balançar fogo R.R. Lavazato Sob nova administração Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí, tá bom demais É bom demais Só no farrozão Falar de mim é bem fácil Não custa nada A língua é sua Difícil é ser igual a mim É a verdade nua e crua Falar cuidado que é seu É só eu, eu sou mais seus Esqueça a minha e vai se lembrar da sua Em agosto, sem falar Eu sou da terra Sou do pão de pejadão Sou madeira e do cavalo Sou da surva e do galão É a verdade nua e crua a minha e vai se lembrar da sua É só o começo Olha só Nosso irmãozinho Tonho Netanel Daqui a pouco Tonho vem aqui no palco Quando nosso irmãozinho Briola for Começava Eu quero que vocês tenham aqui no palco Simbora, bora, bora, bora Forraça Eu quero que vocês tenham aqui no palco Amigo, vocês disseram na moral Escutem aí, minha filha, minha barrigueira Por 24 horas, uma mão no coração Um dia, outro, vem a roupa, vamos embora Se ela vier, eu vou lascar Minha mulher, minha barrigueira Não vai levar ninguém Se não vai ver, não é tão Aí eu vou lascar, vou pagar 0,1, venha de casa, quero Dozeira da rua Eu sou o rabar e queiro 0,1, venha de casa, quero Dozeira da rua Eu sou o rabar e queiro Muito vivo 0,1, venha de casa, quero Dozeira da rua Eu sou o rabar e queiro Eu sou o rabar e queiro E amigo, vocês disseram na moral Escutem aí, minha filha, minha barrigueira É 24 horas, uma mão no coração Com medo, minha boca, eu vim a roupa, vamos embora Se ela vier, eu vou lascar Minha mulher, minha barrigueira Eu vou levar ninguém E não vai levar ninguém Aí eu vou lascar, bora, bora, bora 0,1, venha de casa, dozeira da rua Eu sou o rabar e queiro 0,1, venha de casa, dozeira da rua Eu sou o rabar e queiro E amigo, vocês disseram na moral Eu sou o rabar e queiro 0,1, venha de casa, dozeira da rua Bora, 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 bora Alô, meu filho, meu abraço, meu irmão É da baqueja na ponta Bumba, parou, bora, bora E na boiada E na boiada Sou garrasco, na cama Eu sou do véu O uísque, réde, burro e o doze Cheio de dinheiro Galera, brincador Eu vou levar ninguém Bumba, parou, bora, bora Bumba, parou, bora E na boiada Sou garrasco, na cama Eu sou do véu O uísque, réde, burro e o doze Cheio de dinheiro Galera, brincador Eu vou levar ninguém Eu mandei Oh, torrazinho Bora, sorte Isso é o nosso irmãozinho Põe na Tanael Passa o pô Eu mandei lavar meu carro Eu recolhei meu paredão Levarei os cavalos Tava o pibidão Coloquei as minhas Elas espararam nesse toque Coloquei os cavalos Lá em cima no revote Peguei a de vida Sonei a mulherada Segou o pincel Eu vou catei pra banqueijada E na roqueira da pomba Com taparão, hotel E na boiada Sou garrasco, na cama Eu sou do véu O uísque, réde, burro e o doze Cheio de dinheiro Galera, brincador Na balada Do coqueiro E na roqueira da pomba E na boiada Sou garrasco, na cama Eu sou do véu O uísque, réde, burro e o doze Cheio de dinheiro Galera, brincador Na balada Do coqueiro O uísque, réde, burro e o doze Eu mandei levar meu carro Eu regulei meu paredão Me prepara o escarralo O trato de milharação Troquei a minha cela Escorar o meu cibote Coloquei o escarralo Lá em cima no revote Peguei a medida Sonei a mulherada Pegou o pincel Eu levou pra tinta Vão te chamar Para ter medo, sou O uísque, réde, burro e o doze Não dá para o mantelo E na boiada Sou garrasco, na cama Eu sou do véu O uísque, réde, burro e o doze Cheio de dinheiro Galera, brincador Na balada Do coqueiro DJ Alva Na maçãs Levando ele ao vivo Vamos nós O uísque, réde, burro e o doze Ali eu mandei lá Meu carro Eu regulei meu paredão Separei os cavalos Quatro de milharação Troquei a minha cela Escorar o risco Coloquei os cavalos Lá em cima no revote Tomei a medida Tomei a mulherada Chegou o fim de semana Eu vou pra tinta Vaguejada É da vaguejada Vão para o motel E na boiada Sou carrasco Na cama Sou pro véu Um uísque, réde, burro e o doze Cheio de dinheiro Galera, brincador De uma balada Amor para o motel Essa festa tem Toda a exclusividade Do nosso irmão Banho de Natanael Que aniversaria E faz festa para o povo Hélio dos Teclados Os dedos de ouro Do Nordeste Sou amigo acortado Conselhador do lado Trinheta ainda Conta e eu No conda do recado Poente espalhar na alma Poente espalhar na cava Mantém o aprendimento Só não fico de ressacana Avião atalvo de força Pozinha peçinha na fazenda Aqui tem favela pra rascar E não é pouco não De se eu lhe contar Como é que tá Vai Sou fazendeiro Aqui a gente conta Que laranão Por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô passando Passando Já passou mais um dor Viu Vá sim Vá sim Igual a serra do céu Eu vou cantando Um beijadinho Vá sim É o puta aqui Hoje é boa atenção Eu vou cantando Um beijadinho Vá sim Vá sim Só o amigo apontado Mostra do lado E ele vem na compra Eu dou conta do recado Poente espalhar na alta Poente espalhar na cava Não tem movimento Vá sim Só não fico de ressaca Não Ali é uma carga de moça É Hoje é a peça É na fazenda Aqui tem favela pra rascar E não é pouco não Não tem se eu lhe contar Como é que tá Vai Sou fazendeiro Aqui a gente conta Por hora Tão com cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô passando Passando Já passou mais um dor Vá sim Vá sim Igual a serra do céu Eu vou cantando Um beijadinho Vá sim Vá sim Igual a serra do céu Eu vou cantando Um beijadinho Vá sim Vá sim Igual a serra do céu Eu vou cantando Um beijadinho Vá sim Vá sim Igual a serra do céu Eu vou cantando Um beijadinho DJ Lamações, gravando ele ao vivo Atrasou um pouquinho Eita, bora soltear, aqui no forralzão E era dos reclados, olha a balança a multidão E bora forralzão, bora forralzão E era dos reclados, olha a balança a multidão Desça Desça Eu sei, belzinho, rir, buruto, rir melhor Olha, olha só A vida e esse mundo vai levantar as horas Talvez em uma vela você vai Eu vejo numa vela Uma certa luz muito especial E para na sovinha pela mata vento Sem temer o vento que vem assombar Eu fazer amor com uma vaca amada Que não tem a força pra se levantar Eu, eu sou o animal Eu sou o menino, o bicho Já me dei o certo e bora, bora soltear DJ Lamações, gravando ele ao vivo Vamos nós Olha, olha, olha o farralzão E eu, eu vejo numa vela, numa gravidade Uma certa luz muito especial E para na sovinha pela mata vento Sem temer o vento que vem assombar Eu, eu farei amor com uma vaca amada Que não tem a força pra se levantar Eu, eu sou de mal Sou o menino, o bicho Já perdi o certo e bora, bora, bora Olha, será, normal É, eu, 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 eu não tenho culpa De ser assim Menino, o bicho Valeu sinal Daqui a pouco, meu irmãozinho brioba Ele se chama, chama a Mareninha pra dançar Chama a Mareninha pra dançar Chama a Mareninha pra dançar Pega lá no rei de papai, ela pra dançar Ele se chama, chama a Mareninha pra dançar Chama a Mareninha pra dançar Chama a Mareninha pra dançar Pega lá no rei de papai, ela pra dançar Passei a noite, no corra, tocando O bicho da galera, balançando Todo mundo acorda E no de noite, no sagrado, ele mexia Para dele, ele tocava se parar Era noite toda, ela era eu e ela Dançando o rebolado E no rebolado dela Olha o rebolado, o rebolado dela Olha a missidinha, missidinha dela Olha a missidinha, missidinha dela Olha o rebondado, rebolado dela, olha a micidinha, micidinha dela Olha o rebondado, rebolado dela, olha a micidinha, micidinha dela Vem aí dia 12 em Serra de São Bento, grande vapezada Hélio dos Teclados, Rodrigo Leal, DJ Joséinho E dia 5 em Belém, Hélio dos Teclados e Rodrigo Leal Eu passei a noite no forró tocando, bandalena balançando e todo mundo a forroça E num de noite no teclado ele mecia, sabe aquele dia ele tocava sem parar A noite toda dela eu e ela, dançando rebolado, vendo o rebolado dela Olha o rebondado, rebolado dela Olha a micidinha, micidinha dela Olha o rebondado, rebolado dela Olha a micidinha, micidinha dela Olha o rebondado, rebondado dela Olha a micidinha, micidinha dela Olha a micidinha, micidinha dela Eu disse, chama melondado, chamaosta Chama a moreninha balançar Faga a moreninha balançar Pega lá de rede para ela, balançar Eu disse, chama Chama a menininha balançar Chama Chama a moreninha balançar Pega lá de rede, bota ela balançar Eu disse chama, chama a menininha balançar Chama a moreninha balançar Chama a moreninha balançar E bora, bora, balançar Não vou para me beber, não vou E nem que a minha família brigue meus amigos Sim, brigue a mulher dos russos de carro Hélio dos Teclados Semana, eu fico em casa Esquematizando com a bunda dela barra Vendo na pesada, com a cúpula da amiga Tá claro, parei, tampa dessa cima garantida Pega o som do carro e bota o hélio pra tocar Poxa na minha peça, só vou beber, eu me paro Eu quero a mesa grande, mas eu tô bebendo do lado Alguém me segure e eu retorno É, eu não vou parar de beber E nem que a minha família brigue meus amigos Sim, brigue a mulher dos russos de carro Eu não vou parar de beber Eu não vou deixar de copar E nem que a minha família brigue meus amigos Sim, brigue a mulher Semana, eu fico em casa Esquematizando com a bunda dela barra E nem que a minha família brigue meus amigos Sim, brigue a mulher dos russos de carro Eu não vou parar de beber E nem que a minha família brigue meus amigos Alô, Leomar, do aniversário do dia Vem embora DJ L, gravações da Valéria ao vivo Me pediram o que eu vou fazer, viu? Só porque me pediram Avogadiel, meu padrão Bora O tempo conserta tudo Ninguém perde por esperar As noites que me fez chorar Se foi como flores ao vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento As roupas vão chegando ao fim Eu não tenho certeza Eu te desejo te amar E você me O pai vai fazer E de tanto você pedir Para eu deixar de te amar Criei vergonha na cara E resolvi mudar Seguir seus russos Sabe aquele cheiro que você Hélio dos teclados Tu gosta da sacanagem, né? Eu tô tomando na balada Do chão Eu tô tomando na balada E ainda não vai até a rua Eu tô tomando na balada Do chão Eu tô tomando Bora, bora, bora Simbora, bora, bora O tempo não acerta tudo E ninguém perde por esperar E o desprezo que você me deu A dor de mim te chorar Eu tô tomando 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 Eu sou do bem Eu tô tomando Eu tô tomando Eu tô tomando Eu tô tomando Eu não tenho certeza Eu te desejo te amar Não sei te dar amor E toda a paz É luta Que nem quando você Me paga Eu te desejo te amar Eu te revergonha na cara E resolvi mudar Ser de seus conselhos Eu sou pro nosso Eu sou inimigo Uma uísque DJ L. Gravações Gravando L. Ao Vivo Bora, bora, bora Eu tô tomando Eu tô tomando Na balada Do chão Eu tô tomando Na balada Do chão Eu tô tomando Eu tô tomando Na balada E dando Raia da tua Eu tô tomando Na balada Bora, bora Raia da luna Eu tô tomando Eita, que troço Raibon Você dizia Que me amava E me queria Que jamais A sua vida Gostou de alguém assim Que eu era tudo pra você A flor do bem querer Que nunca ia poder Viver sem mim Tanto cuidado Tanto amigo Tanto tempo Cada dia Nós crescendo Tava gosto De se ver Como se fosse A tua emissão Do pensamento Você ligava pra mim E andava pensando Em você De onde foi Aonde eu vacilei Liguei de fora E assim que em Belém Eu vou embora Daqui a pouco Meu irmão Simbriola DJ Alta Maçom Estravando ela Ao vivo Vamos mais Olha Eu vou embora E eu fico pensando Em cima e fora Eu vou viver chorando Em cima e nada E não me sabe Campear e você me mata Não me sabe Não me sabe Não me sabe Estou fazendo panos Nossos desejos Estão se relemando Pode montar No algum é tempo Daqui na tome Não vou mais voltar Depois eu vim a me dizer Se arrepender Se ele está vendo Um lugar ou outro Sou eu Com esse tricodinho O merda querendo agarrar Que eu vou ficar Cadinha no meu canto Para nem pensando Em que vou ter Se de chorar Eu vou viver chorando Mas com Mas com esse tricodinho Eu vou me acostumar Olha E perceber que a vida É muito boa Para se viver E me evite Toda pessoa Vem aqui Você Com vontade E com beijo Depois eu lhe amar Música 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 E olha ela aí de novo, cantando pro seu povo, cantando pro velho e pro novo, fazendo meu forró, é isso que me faz viver. E olha ela aí de novo, cantando pro meu povo, cantando pro velho e pro novo, foi Deus quem quis assim, é isso que me faz viver. Oi! Quem foi que disse que eu tinha parado, que eu tava acabado, que eu não ia vencer? Quem foi que disse que eu tava derrotado, que eu tinha terminado e que não ia me ver? Mas eu tenho Deus que me guia, que xará minha alegria, que me faz o vencedor. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, deixa eu cantar meu forró. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino. E olha ela aí de novo, cantando pro velho e pro novo, cantando pro velho e pro novo, foi Deus quem quis assim, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. A minha voz, você repare eu cantando, é a mesma voz de quando meu reinado começou. E o povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. Decimos, rap, rap, rap. Vocês estão seúc proxy. O povo nunca me deixou só, sai da frente menino, é isso que me faz viver. E assim que tem em Belém Rodrigo Leal, Hélio do Segundo da Promoção Do meu irmãozinho Alex e Nayara da Barraca Barraca do Neara Música De você pra mim, meu bebê, meu Alex e Nayara da Barraca Eu sei que ele vai passar pra mim O meu amor mais louco Até me envenenar E também guardar que briga Uma mulher que se adora E tudo no mundo se for E você não gosta de nada de mim Porque eu não sou a vida amor Mas aqui a vida é minha assim Cada um leva um barco solteiro Coração Arranca essa dor do meu peito Aí eu não chora Meu coração Arranca essa dor do meu peito Aí eu não chora Lá, 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 lá Eu sei que é meu filho Sem rei, sem rei, sem rei Sem rei, sem rei, sem rei 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 A mana desceu, a mana eu não vou chá A mana desceu, eu vim que não vá rodar Pra cá ligar e correr, não vá rodar Pra cá ligar e correr, não vá rodar Nosso amigo Toninho de Nathanael Fazendo a festa do povo Eita, vou fazer minhas saideiras Que vem o som principal da noite Olha nós E pra chegar até aqui Eu fui pisado, feito um pano de chão E muitas vezes tive que dobrar a mão E muita gente pensou que eu era brinquedo Pra chegar até aqui Tive coragem de vender tudo que eu tinha Eu muitas vezes comi ovo com farinha Na minha vida eu nunca aguardei segredo Pra chegar até aqui Eu sofri muito nesse mundo de meu Deus Vi tantos erros e também consertei os meus E na verdade eu tô vivendo bem melhor O nosso Deus é bom O nosso Deus é bom É bom, é bom, é bom Que me teve dó O nosso Deus é bom, é bom, é bom Que me teve dó Confesso que caí Mas na moral eu levantei a autoestima Meu sorteado é meu dom, é minha sina Saí do corpo e sacudei toda a poeira Já fiz a minha história Enciclopédia de um grande vencedor No sorteado eu fui semeando o amor Ganhei o Oscar pelas mãos do Criador E essa eu não poderia deixar de cantar pra você A minha terra é cheia de grandes valores Pena, beleza, as cores, branca e azul, anil E pelas letras tu és sempre a primeira Majestosa e altaneira do cantinho do Brasil Minha araruna de poetas, escritores De músicos, governadores e um povo lutador Sua altitude reflete toda a beleza E o seu imã é a riqueza dada pelo Criador Minha araruna que eu amo tanto É por ela que eu canto e mostro o seu valor Abençoada pela natureza A sua maior riqueza é seu povo, sim, senhor Eu tenho orgulho de ser dessa terra Para mim é por mais bela, tu és meu amor E é por isso que eu agradeço Ter nascido nesse preço de tanta esplendor Vem pra araruna, venha conhecer Venha se apaixonar por minha cidade O clima frio, o povo hospitaleiro Venha ver nosso festejo, a nossa paisagem Vem caminhar pela minha terra Araruna, linda e bela, venha conhecer Nossa culinária, a nossa cultura Vem dançar o meu forró, eu espero você Venha fazer nova essa amizade Venha pra minha cidade, vem se admirar Lhe esperamos de braços abertos Isso é minha araruna Ah, isso é o meu lugar Simbora, vá Hélio dos teclados DJ Léo, gravações, gravando L ao vivo Vem dançar o meu forró, eu espero da boiada Paz de Mareira do burnout Meus olhos lebihar Lá reis antes a rolar Na escuridão geça o meu forró, o cara chegará A resto é libertar, o seu bug já viverá E tira o pé do seu criado Minha bandida ammunition Minha bandidaintérieur Further Minha bandida하지 na palma na sua mão Viva a Maria bonita de Liftal E Rolino foi o rei do calcaço E Lampinho pensado foi Por isso o herói do sertão E quando é o povo O velho e o novo E feito só no dia herói do sertão E Rampinho Vimari 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 Ei, campeão de marido, linda, foi cheio Me peguei mais, porra, 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 porra Porra, 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 por O cara é o seu pão, eu te agarirá Pega a minha cabeça no teu corpo, você tá Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Quantos elementos amou aquela mulher E quantos são eram um velho e outro gerando E no canto caindo sempre no solo da minha mão Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Obrigado.